É com imbenso prazer, diretamente, do Copacabana. Senhoras e senhores, gravando o seu mais novo DVD. Vem aí o número 1 da região norte com vocês, Guto Lima! Guto Lima! Guto Lima! Vem, vem, vem! Vem dançar com o Turilê! 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 Arraste! Arraste! Panela, você não! Vem, vem! Vem, vem! Coração apaixonado! Canta comigo! Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Gosto arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste participar da minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que quando poderia ter escolhido alguém menos Fora a seca da madeira Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma placa de amor Mas eu preciso O meu amor Te amo Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava As mulheres lindas, solteiras, gostosas Ainda não Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava De um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer E eu Vem, vem Arrasta aí Vem, vem Vem, vem Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Vou estar arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste participar da minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que quando poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma placa de amor Vem Mas eu preciso que você Arrasta aí Quem está me cantando comigo Vai Ainda Ainda Porque era assim que ela me chamava De um apelido carinhoso É mais difícil Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava De um apelido carinhoso É mais difícil Eu não me chamava Eu já que era assim que ela me chamava Eu não sou ou não Eu não sei Vai Você também Eu não sei Eu não sei Você morava no meu coração O tempo toda a chave estava em suas mãos Vai, vai, sai quando quiser E fazer o que der e me é Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da recepção Você foi na minha vida A pior inquirina Você foi na minha vida A pior inquirina Vem, vem Você morava no meu coração Você morava no meu coração Seu sorajado estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e me é Você foi despejada do meu coração Vai morar, bora para a igua branca É uma linda paixão Você morava no beco da recepção Você morava no beco da recepção Você morava no beco da recepção Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sucesso, hein? Vem dançar com o turime Vem, vem, vem Vem, vem, vem Entra em ser só seu amigo e não ser nada Entra em ser só seu amigo e não ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala como é que vou pegar na sua mão e não poder Se levar pra casa fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá e se um dia alguém me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Arrasta, vem, vem, vem É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, seu oi, meu oi No meu peito gritando Mais uma vez Quero ouvir E toda vez que você me disser Oi, seu oi, meu oi Só oi, no meu peito gritando Eu te amo Vem, vem Eu não devo dar de cutolinha, vem Arrasta, ei Bora, música, amiga Vem, vem, vem E se um dia alguém me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse Eu não quero que aconteça Então sua amizade E toda vez que você me disser Oi, seu oi, meu oi Eu vou responder Oi, seu oi, meu oi No meu peito Zeca Lima Vai lá, meu branco E toda vez que você me disser Eu vou responder Só oi No meu peito gritando Se amo Vai É sucesso, ei Vai Vem dançar com o turino, hein Arrasta, arrasta 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 Vem, vem, vem Chegou, chega Arrasta aí Pra você que tá acompanhado Feito amado, dá seu agarradinho Arrasta aí Arrasta aí Vem, vem Se eu destruir minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis, reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza e ainda posso Certezas eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca E aí? É só uma ideia boba, é só uma ideinha Arrocha aí! Tudo bem, se é pra você me usar, quer que tem? Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar, quer que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Chora, Tulivez Vai, Juju! Duzia para os dois bebês Arrocha tudo com o Tulivez Vem dançar com o Tulivez Vem! Tenho vontade de ir mais fundo, mas não Tenho certeza, certo após certeza Tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Tudo bem, se é pra você me usar, quer que tem? Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar, quer que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Quer roxar? Vem dançar com o Tulivez Meu amigo Zé Ligoz Meu amigo Tassi, seu abraço Amarildo Paixão Vem dançar com o Tulivez Pede uma cerveja Bem geladinha Vem, vem, vem Alô, dono, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma bota E outro, vou me brinhar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Dá-se a chassa pra minha mesa Vem, vem Ui Vai Final de semana Eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza Depois não me responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje vou me embriagar Vem E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz chassa pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz chassa pra minha mesa Arrasta aí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vá Vem, vá Oh, sucesso Mais uma semana eu tô te ligando Vem, vá Vem, vá Vem, vá Machuca, mas depois facilita Deixa e você vai acabar com minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira As cachaça aqui pra ver Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira As cachaça aqui pra ver Arrocha aí! Vem! Vem! Vai! Vem! 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 Não te ama Ei, valeu, Aligão Arrasta aí Música da obra, vem Vem, vem, vem Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração, vocês são mágicos Noites do meu lado Eu fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faixa de amor Vem, e parabéns pra você Vem se entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Vem se entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, me entreguei Confiei, me entreguei Meu coração, vocês são mágicos Noites do meu lado Eu fico aqui imaginando Eu fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faixa de amor E parabéns pra você E parabéns pra você Vem se entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Vem se entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Vem, 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 vem A rocha Vem, vem, a rocha Vem, a rocha Vão fazer o clima, hein DJ Toma o que a volta agora, hein Mais uma vez Ela é foda, né Tão decidida Te assumiu sem nem sair da minha vida Postando foto, é, dos seus programas Depois do amor ela só fala que te ama Eu dou minha cara a taba Sei que não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Desculpe, amigo Depois não diga que eu não te avisei Desculpe, amigo Desculpe, amigo Depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de beber Vai de volta, vem me ver Eu chamo ela de beber Vai de volta, vem me ver Só não se desespera Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela te... Vai! Vem! Vem, vem! Arraste! Ela é foda, né Tão decidida Te assumiu sem nem sair da minha vida Postando foto, é, dos seus programas Depois do amor ela só fala que te ama Eu dou minha cara a taba Sei que não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Desculpe, amigo Depois não diga que eu não te avisei Desculpe, amigo Depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de beber Vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de beber Vai e volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Arraste aí Arraste aí Vem, vem Vem, vem Vem, vem Arraste aí Eu não consigo viver sem teu amor 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 da minha vida Pra sempre vou te amar Boca de menina Coração de mulher Quero que perceba Um homem que te quer Pra você Pra você me declarei Por você me apaixonei Cara, sempre te amarei No sax Curujuba Vai No passinho No passinho Eu não consigo viver sem teu amor Eu não consigo viver sem teu amor Amor da minha vida Pra sempre vou te amar Boca de menina Boca de menina Coração de mulher Quero que perceba Um homem que te quer Pra você me declarei Por você me apaixonei Para sempre Por você eu vou além Bora, Ricardinho! Eu te amei Me entreguei Me entreguei Do jeito Do jeito que ninguém jamais Se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava Na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Iria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Beleza 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 Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana, Leviana Quem conhece ele? Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou o mesmo corte de cabelo cortou Vou te contar onde ela entrou Ela errou Ela errou Ela não me arrepiou Quando abraço dela não encaixou O erro dela Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Que pra me explicar A distância do quase É tipo de volta Daqui até Marte E aí 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 Se é quem está falando em Deus Quem tem muita fé em Deus Pega o celular e liga a luzinha do celular Acende a luzinha do celular Só quem tem fé em Deus Vai acender a luz do celular A partir de agora Só quem gosta do culto Lima Só quem está solteiro Levanta a luzinha do celular Joga a luzinha pra cima Joga, joga Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer Bora meu maestro É uma minha, outra dele Valeu gente, valeu mundo Você é foda Quem gostou do maiquinho Faz barulho Agradecer mais uma vez Bora continuar Daqui a pouquinho tem shot que eu prometo Ao vivo Quem faz o coração Quem faz o coração Não está apaixonado Vamos lá Oh, paixão Momento da sofrência Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar De você Esqueci Esqueci E aquela loucura Te mudava Salvador Esquece Esquece Calou Te fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Quem sabe Canta aí Vai Coração Receitou Coração De oito, oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito, oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Pê se eu jogo em alta Nem sinto mais sua falta Vai Pê se eu jogo em alta Nem sinto mais sua falta Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já não te amo mais Comecei a me tratar De você esquecer a ver Esqueci Ao máximo ano atrás E aquela loucura Te mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Te fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora Ela é melhor E aí? Coração Receitou De oito, oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito, oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Vem se hoje eu ganho em alta Nem sinto mais Só falta Vem se hoje eu ganho em alta Nem sinto mais Só falta Vem! Vem, 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 vem Ui! Ah, ô Marcelo! Meu amigo, segue na madeira Boneta, vamos acertar! Meu glúio caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um botão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querancene Vou beijando esse copo Abraçando as gafas Solidão é companheira Nesse risco apagado E quando você não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as gafas Solidão é companheira Nesse risco apagado E quando você não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh Vem dançar com o culto livre Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um montão De arrastar Do chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando as... Agora eu vou no boteco Vou beijando as copas Solidão é companheira Nesse risco apagado E quando você não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando as copas Abraçando as garrafas Solidão é companheira E quando você não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você bebida Tô tentando apagar fogo com gasolina Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje maluqueiro De camisa larga De boné pra trás Vem, vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Viu que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não Quem sabe? Canta aí! Dona Maria Tá fraco, tá fraco Quem tá feliz vai cantar mais forte Quero rir Quero rir E aí? Dona Maria Vai me desculpando a ouça, tia Vem, 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 vem Do céu Que Deus pintou Joga aí! Arrasta aí! Conferência! Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje maluqueiro De boné pra trás Vem, vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o presente do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o presente do céu Que Deus pintou em jogo fora o pincel Vem! Vai! Arrasta aí! Agradecer Lanches Edmilson Parque 10 E Laranjeira Agradecer Valneário Luar de Sertão Disculente Júnior Manificadora Pão de Minas E Fuga de Lula Só quem é fiel Levanta o braço pra cima É fiel em tomar uma cerveja Levanta o bracinho pra cima Pra gente finalizar bacana Levanta o bracinho pra cima Vai! Bate na palma da mão Vai! Bate na palma Quem sabe? Quem sabe? Vou morar no bar É fiel em tomar uma cerveja E aí? É toda a saudade que dá Que eu tô morrendo Tô te chamando Gritando o seu nome Bola, garoto Volta logo pra mim Vem dançar com o Tully, vem Sucesso, é Todo mundo diz que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz que eu tô aqui num bar Depende chorando, ciúme matando Eu vou me acabando, pensando na gente E ainda onde a gente fez amor Estava tudo bem e você me deixou Dez mãos atadas estou, porque Me diz o que eu vou fazer Quem sabe que eu vou morar Aqui! A dor da samba A dor da samba Que eu tô morrendo A dor da lua pra mim A dor da lua pra mim A dor da lua pra mim Chegou, chega, velho! Vem dançar! Vem dançar! Pra te encontrar com o outro pela rua Nem muito menos te ver de maldade com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Vem! Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso... Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Vem! 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 Vem dançar com o futuro e vem! Eu não imaginava te encontrar com o outro pela rua Nem muito menos te ver de maldade com alguém E não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso... Um cigarro aceso Bora time das placas! Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Vem! 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 É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar Essa maré que tá batendo aqui Tava chocando assim Vai, vai passar, pode esperar Essa aí O meu coração não muda de dona Essa aí Porque se eu resolver tirar você da minha vida É cachaça Pegando mais um, hein? É sofrência garantida Quero ouvir Vem, 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 vem Essa eu quero cantar pra você Que vem com a sua esposa Sua namorada Ou seu ficante Pra você com todo carinho Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Vem Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco e poucas Com um beijo que... Para, garoto! Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Vem, 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 vem Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe se alguém pensei que você... Quero ouvir! Meus e tal Meus e tal Aí você se lembra que a gente se completa Vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém pensei que você... Que Deus abençoe cada um que vem hoje Muito obrigado Quem gostou pode bater palma aí Levanta o bracinho pra cima Vem, balança assim Traz de ela do Guto Lima A música mais tocada do Guto Lima Vem, vui Tchau, gente Obrigado, obrigado Bora, Magne Caçando colete Comida Numa quinze da manhã Tô te esperando No mesmo lugar Já passou o horário combinado Eu tô preocupado Sem poder ver Será que você está com medo Me dando mais desculpas Pra poder sair Ou será que você está com medo De fugir Vem logo me ver Vem matar minha vontade Vem logo me ver Nem vai Se trazer Porque o que eu mais quero é ficar Contigo Você vai de tudo Até correr Quem sabe Canta aí Amor Coração Pra ficar bonito Levanta o bracinho Nós dois Vai Pra um lado Pro outro Pra um lado Pro outro Mais uma vez Amor Coração Meu corpo Meu corpo treme Toda vez que eu te vejo Seja lá Obrigado 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 Levanta o bracinho Pra cima Dá pra lá Obrigado 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 Que Deus abençoe a todos Obrigado Tchau gente Obrigado Que Deus abençoe a todos vocês Já já tem Chate o convimento Obrigado Tchau 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 Tchau